...tática da equipe do Corinthians, aí do professor Fábio Carinho. Aí você tá vendo a lista dos reservas, o Corinthians tem 12 jogadores aí no banco de reservas, no banco dos garotos, o Léo Santos, o Léo Príncipe, o Pedrinho, o Rodrigo Figueiredo, o Carlinhos, todos da equipe de base do Corinthians. Novas no esporte hoje, eu tenho que perguntar, que coisas novas são essas? Não, eu tenho que jogar, não pode só ficar aqui defendendo, eu tenho que jogar, e o Corinthians joga muito no erro, vamos provocar erro nele. Estão na barreira, é o Fagner quem vem para a cobrança, bola alta, segunda trave, tranquilo ali o Magrão para ficar com a bola. Passou rapidamente lá, cruzou o Samuel, subiu o Osvaldo, a bola tirada ali pela zaga, vem o Sander, bateu de primeira, tranquilo aí para o Cássio ficar com a bola. E o Cássio tenta rápida, viu ali com dificuldade o domínio, grande bola para o Rodriguinho, já chegou na grande era, bateu direto! A bola desviada pelo... Do Cássio para o Romero, do Romero para o Rodriguinho, foi o Magrão. Vem a bola alta ali na marca do pênalti, o Magrão subiu para tirar de sopa, olha o Klan. Olha que drible espetacular do Fagner, foi para a linha de fundo lá, vem cruzamento na grande área, Michael dividiu, olha só, para o Guilherme Arana, batida! Gol do Corinthians! Guilherme Arana, nove minutos do primeiro tempo! Festa dos corinthianos, mais de 40 mil e que jogada do Fagner, que drible que ele deu! O cruzamento, a bola passa ali, o Baikon tenta e não consegue, aí o Guilherme Arana vem de frente, inchando a cobreção do escanteio lá pela esquerda, ela vem no certo da trave, no toque! Saiu mal, o Cássio, a bola fica viva, bateu, rebateu! O Cássio segurou! O Cássio no... Quase, quase o Sport empatou, aí foi a defesa decisiva, agora, ó, ele vai botar a mão na bola ali, quando o Durval já estava chegando para empurrar a bola para dentro do gol. O momento da jogada saiu muito mal, você vai ver, olha, ele fica no meio do caminho, né? Vou, não vou, vou, não vou, no que foi, estava disputando por ali o Durval, a bola vai, ele abafa na primeira, pega na... Já encostou por ali, boa a bola com o Samuel, agora vem o cruzamento, pegou muito mal. A bola, o Osvaldo, a bola vai por trás do gol. Fagner, Romero, boa a tabelinha, olha o Fagner de novo, invadiu a grande área, botou na frente, lá vem o cruzamento, desvia, o zagueiro do Durval, põe para fora. ...feliz, Romero, boa devolução do Fagner, foi para o fundo, ganhou a jogada, foi para o chão, o Juizão está dando só tiro de meta, o cocedo do Corinthians reclama, o Fagner... Mas o Sport vem de novo pela direita, Osvaldo e Arana. Osvaldo vai tentar chegar no fundo ali para o cruzamento, a bola cavadinha, chegou tirando o Maicon. É lateral para o Sport. Está aí o Sander apertado ali, foi para cima dele, ganhou o lance, grande jogada do Clemson, rolou para o Rodriguinho, fez o corte, passou no meio de dois, perdeu ela. Ela sobra de novo no Fagner, lá pelo lado do campo, rolou o Rodriguinho, a batida para fora! Foi a segunda vez, e nessa ele bateu de primeira, bateu chapado, buscando o cantinho, errou o alvo. Que chance teve o Corinthians? Samuel Xavier, rolou por dentro, Diego Souza, boa bola com ele, o Pedro Henrique, ele tocou por dentro, chega a bola sobrando ali para o Fagner, e o Fagner tenta acelerar a saída de bola, aqui em velocidade, passou pela marcação, bateu direto, golaço! Gool! Gool! Do Corinthians! Rodriguinho, 19 segundos, a roubada de bola no campo defensivo, está todo desarrumado o esporte, contra-ataque rápido, o Rodriguinho bateu caprichosamente, meteu no ângulo, uma pintura em Etaquera, Rodriguinho! Aí o Osvaldo, a passagem lá na direita do Samuel Xavier, ele tenta lançar para o meio da grande área, Pedro Henrique subiu e tirou de cabeça. E aí não teve domínio ali no giro, com o Guilherme Arana, vai arrancando, vai botando velocidade no jogo, o Romero pediu pelo meio, boa bola lá pela esquerda, opa! Chegou rasgando ali a marcação do Richelli, é falta. Sobrança, o Maicon, o Clayson, Maicon faz o levantamento, com o meio da grande área, sai, magrando, um soco na bola. Wagner aciona o Rodriguinho, lá vem o cruzamento, buscando a segunda trave, tentou pegar ali a Arana, não alcançou, ela sobrou para o Clayson, pode até bater. Tentou direto a bola, Diego Souza chegou bem, sem marcação, limpou bem a jogada, tocou para o Everton Felipe, vai para o fundo, lá vem o cruzamento, o Cássio. No meio da grande área, Balbuena tirou, Pedro Henrique completou. A bola volta para o Diego Souza. Tem de novo aqui a opção na esquerda, com o Everton Felipe, a bola é boa, mas ficou curta ali. Para a entrada do 8, Anselmo. Bola para dentro da grande área, conseguiu rebater ali a zaga do Corinthians, e tenta sair mais uma vez. Aí o Patrick, rolou ali por dentro, a chegada do Diego Souza, ele tentou a bola por dentro, o André devolveu, bate, rebate, sobrou uma André, chega para recuperar a posse de bola por ali, o Balbuena. Boa, vai chegando junto com ele ali na marcação, o Anselmo, ele fez o primeiro corte, fez bonito, daí para o Fagner, na hora de cruzar, pegou muito forte, a bola vai lá do outro som. Chegada do Guilherme Arana, lá no bico da grande área, sai o cruzamento na área, olha o Romero, a bola passa, e vai embora, houve o desvio do Bagrão. O Romero ainda se esforçou, a bola saiu, é escanteio aqui pela direita. Corinthians, Bola alta para o meio da grande área, o toque de cabeça, GOOOOOOOL do Corinthians! Pedro Henrique, na cobrança, descansaio do Cleisson, grandalhão, ele sobe mais que todo mundo, subiu sem marcação, deixaram ele livre, cabeceou no chão, como manda o manual, amplia para o Corinthians, o Corinthians faz três... só cabe o tiro, arriscou direto... a Ah, aó e, tu...